E aí, após a banda Noda de Caju, você encerrou o seu ciclo, foi pra... montou a sua banda, a banda Playboy, não deu certo e aí veio um convite pra Calypso. Quem foi que te procurou? Como é que surgiu o convite aí? Daniel, Daniel. Tava um precisando, tem uns dois mil que eu tô fazendo testes. Certo. Aí eu fui, a gente ensaiou, deu tudo certo, ele gostou, já fiquei logo lá. Sim. Quem é o Daniel? Ele é... Daniel era um dos donos do Noda lá. Ah, sim, sim. Daniel. Aí ele fez teste contigo? Ele disse, olha, vem-se embora pra cá, ele já falou logo assim, ó, vem-se embora pra cá que tá precisando de cantor aqui. Sim. Eu acho que ele tava com alguma parceria lá com eles, né, o pessoal do Chimbinha. Ele é muito amigo de Chimbinha. Sim. Aí foi fácil. Sim. Aí tu fez o teste, tu chegou a fazer o teste? Fez. Não, eu já fui, já fui. Ah, não precisa de teste não, esse menino aí eu já conheço já. Vem-se embora e aí você... Já fui pegar o repertório. Sim. Aí você passou a fazer parte da banda Calypso. No caso, tu cantava enquanto o Joelma tinha aquelas trocas de roupa. Tocava de roupa e fazia beck vocal. Ah, tu ainda fazia beck também na... Fazia beck. Gente, olha, eu já fui muito pra show de Calypso e eu via uns que eles colocavam aqui, pelo amor de Deus, uns cantorzinhos que... A gravação do DVD dela, quem fez o intervalo enquanto ela tava gravando foi a filha dela, mas a filha dela não tem, né, não tem o pique dela. Rapaz, eu acho que uma cantora que chega perto ali é aquela Mila, Mila que... Mila Carvalho, que era da Companhia do Calypso. Porque é muito difícil você cantar e dançar ao mesmo tempo. É, e manter o fôlego, né, manter a voz, né. Então, é incrível. Tu consegue estar de parabéns. Tu quando tá cantando que dança um pouquinho. Eu acho que embalança um pouquinho já fico morrendo. Tchau, 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 tchau.